Olá pessoal, é muito comum as pessoas, mesmo os católicos, não saberem diferenciar Santa Sé de Vaticano. Há uma ideia comum no sentido de que Vaticano é a série da igreja, é onde o Papa mora, é onde, no território do Vaticano, há o conclave. Agora, quando se pergunta o que é Santa Sé, aí a coisa pega, pois poucos, poucos mesmo, mesmo os católicos, poucos católicos entendem bem a natureza da Santa Sé e a sua relação com o Vaticano. Às vezes, até mesmo em questões de concursos públicos, é feita uma baita de uma confusão. Nesse vídeo, iremos procurar dissipar as dúvidas existentes de forma simples e rápida. Então, vamos lá. Não se pode dizer que os juristas sejam uníssonos quanto à natureza da Santa Sé e do Vaticano. Há uma certa confusão e procuraremos aqui trazer a posição jurídica mais aceita e a que reputamos mais correta. De início, eu logo afirmo que, embora interligadas, Santa Sé e Vaticano não se confundem. Para entendermos bem os conceitos, devemos analisar um pouco da história. Pode-se dizer que, em 380, com o édito de Tessalônica Conctopopoulos, ficou estabelecido que a religião cristã seria oficialmente reconhecida como a do Império Romano. Pode-se, então, dizer que esse foi o nascedor de uma série de regras que reconheceram a legitimidade da Santa Sé para participar das relações jurídicas internacionais. Vamos agora pular para alguns séculos depois. Existia, até 1870, uma disputa territorial entre o papado e a Itália. Era a chamada questão romana. Até esse ano, 1870, Roma era uma cidade-estado governada pelo Papa. Acontece que as tropas italianas invadiram e conquistaram tal cidade. O Papa Pio IX criticou fortemente as ações e se negou a reconhecer a perda de territórios. Dizia ser prisioneiro no Vaticano. Tal embrolho só acabou, em 1929, no pontificado de Pio XI, com a assinatura dos tratados de latrão que estabeleceram a criação do Estado Soberano do Vaticano. Pode-se dizer que a Santa Sé é a representação máxima da Igreja Católica. É a sua cúpula. É a fonte das decisões relativas à religião católica. O chefe da Santa Sé é o Papa, que também é o chefe do Estado do Vaticano. A Santa Sé é sujeito de direito internacional, tendo capacidade para celebrar tratados. Ela situa-se no Vaticano. O Cânon 352 do Código Canônico assim define Santa Sé. Sob a denominação de Sé Apostólica ou Santa Sé deste código, vem não só o Romano Pontífice, mas também, a não ser que pela natureza das coisas e pelo contexto das palavras se depreenda o contrário, a Secretaria de Estado, o Conselho para os Negócios Públicos da Igreja e os demais organismos da Cúria Romana. E o parágrafo 1 do Cânon 113 determina que a Santa Sé é uma pessoa moral, ou seja, ela não recebe a sua autoridade de nenhuma outra, mas advém do direito natural, advém diretamente do seu fundador, Jesus Cristo. Até 1957, tanto o Estado do Vaticano quanto a Santa Sé podiam assinar documentos internacionais, mas, a partir desse ano, cabe apenas à Santa Sé tal atribuição. A sede da Igreja Católica situa-se dentro da cidade do Vaticano, que tem um território de apenas 0,44 km². É um Estado regido por uma Constituição que está em vigor desde 22 de fevereiro de 2001. Para os juristas, esse Estado tem caráter instrumental, ou seja, existe apenas para servir a Santa Sé. Há uma certa controvérsia se o Estado do Vaticano tem povo. Quem é formado em Direito e cursou a Teoria Geral do Estado sabe que são elementos constitutivos de um Estado, o território, o governo e o povo. No caso do Vaticano, esse último elemento inexistiria, o que o tornaria um Estado anômalo. Destaco que há juristas em minoria que entendem existir, sim, um povo no Vaticano. Creio, entretanto, que essa posição não se sustenta. Não há nacionais do Vaticano. Se você brasileiro for trabalhar em tal Estado, lá residindo, você permanecerá brasileiro. Do que vimos, de maneira rápida, podemos resumir o seguinte. A Santa Sé é a cúpula da Igreja Católica em questões espirituais. Ela é sujeito de direito internacional, cabendo à Santa Sé celebrar tratados e convenções. A Santa Sé situa-se na cidade do Vaticano, mas o seu poder, ele ultrapassa os limites territoriais, pois comanda a Igreja em todos, ele comanda a Igreja em todos os locais do planeta. Já o Vaticano? O Vaticano é um Estado soberano que tem a sua própria constituição. É no seu território que está estabelecida a sede da Santa Sé. É evidente, pessoal, que se fôssemos nos aprofundar em detalhes do direito internacional público, precisaríamos de um vídeo, ou até mesmo de mais de um vídeo, de tamanho muito maior, o que fugiria aos objetivos do nosso canal. É isso aí. E espero que tenham compreendido, de certa forma, a diferença entre Vaticano e Santa Sé. Valeu!